Com o x tendendo aqui a menos infinito, aí eu vou colocar o x em evidência, chegou a hora. Colocando o x em evidência, o que é? x vezes quem? 2 mais 1 sobre x, e embaixo, que é menos x vezes raiz quadrada de quê? De 1 menos 3 sobre x. Quem é isso? Isso é o limite com o x tendendo a quê? A menos infinito, de menos, cancela o x com o x, x é diferente de zero, menos 2 mais 1 sobre x, sobre o quê? Raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x. Diga. Professor, eu quero me ensinar o x com o negativo, embaixo. Quem é módulo de x se x é negativo? Ou menos x? Menos x, definição de módulo. Definição de módulo, quem é o módulo de x? É x se o x é positivo, é zero se o x é zero, e é menos x se o x é negativo. Ah, pronto. Qual é o limite dessa expressão? Qual é? Qual é o limite do numerador aqui? Esqueça o sinal, por enquanto. Quanto? 2. Qual é o limite do denominador? 1. Então, quanto é o limite? Menos 2. Pronto, limite dessa expressão é menos 2. Tá? Preste atenção, preste atenção na... Entendido aí? Ó, é um dos exercícios das notas, mas eu vou... O resolverei aqui. Não esqueçam disso aqui, ó. Limite de uma função racional no infinito É o limite da razão dos termos de maior grau. Portanto, se o grau do numerador for igual ao grau do denominador, qual é o limite da função racional? É a razão entre os coeficientes dos termos de maior grau. Tá certo? Se o N de navio for igual ao M de mamãe, quem é o limite dessa expressão? Quem é? AN sobre BM. Guardem isso, tá? Já tem que ter essa resposta. Não vou passar exercício pra calcular isso, não. Isso é pra usar. Tá? Isso é pra usar. Já tá... Já tá estabelecido aí. Vejamos. Qual é esse limite aqui, ó? Limite com o X tendendo a mais infinito de X menos raiz quadrada de X2 mais 1. Qual é o limite de X? Qual é? Mais infinito. Mais infinito. Qual é o limite da raiz quadrada de X2 mais 1? Vou colocar aqui, ó. Limite de X com o X tendendo a mais infinito. Qual é? Mais infinito. Qual é o limite com o X tendendo a mais infinito da raiz quadrada de X2 mais 1? Mais infinito. Então, qual é o limite da diferença? Bem, vai ficar infinito menos infinito, que é uma determinação. Pode dar infinito. Você já viu. No caso de um polinômio, pode dar infinito. Vai ficar infinito menos infinito. Mas nesse caso aqui, quanto é que vai dar? Então, ou seja, como é que eu resolvo a indeterminação? O limite é essa indeterminação. Veja bem. Isso aqui não é a diferença de dois números reais, não. Isso aqui é esse limite aqui. Esse limite é essa indeterminação. Nós dizemos que esse limite é essa indeterminação. Ou melhor dizendo, é uma indeterminação desse tipo. E como é que eu saio dessa indeterminação? Então, eu faço o seguinte, ó. Bem, isso aqui é... Escreva assim. Uma saída. É o limite com X tendendo a mais infinito da seguinte expressão. Eu não vou mudar a expressão. Eu vou pegar X menos raiz quadrada de X2 mais 1 E multiplicar isso por X mais raiz quadrada de X2 mais 1 Tá? E pra não alterar, eu divido pelo que eu multipliquei. X mais raiz quadrada de X2 mais 1 Tá bom? Tá bom? Por que isso, Romito? Pra eu conseguir chegar na minha resposta. Se não, eu não consigo. É o limite com X tendendo a mais infinito. Ó, quando eu faço isso em cima é o produto da soma pela diferença. Então, fica o quadrado do primeiro que é X ao quadrado menos o quadrado do segundo quadrado da raiz quadrada da soma de X ao quadrado com 1 Quem é? É a soma de X ao quadrado com 1 Tá? Tá bom? E embaixo? Fica o quê? X mais raiz de X2 mais 1 Então, isso aqui vai ficar o quê? Limite em mais infinito quer dizer, com X tendendo a mais infinito de quanto? de menos o quê? 1 dividido por X mais raiz quadrada de X2 mais 1 Precisa fazer mais alguma coisa aqui? Quanto é esse limite, hein? É zero porque o denominador essa parcela vai a mais infinito a outra parcela também vai a mais infinito O limite da primeira parcela é mais infinito O limite da segunda é mais infinito O limite da soma mais infinito Não, cuidado Limite da soma é a soma dos limites quando os limites são números reais são finitos Isso é por quê? Se isso vai a mais infinito isso vai a mais infinito a soma também vai a mais infinito Se o X está explodindo crescendo o X2 mais 1 raiz quadrada também está crescendo positivamente os dois estão crescendo positivamente a intuição e o bom senso diz o quê? Que a soma cresce positivamente cresce explodindo tá? Porque pode crescer sem explodir explodir aí a mais infinito então o limite aqui dá quanto? Zero Diga Será que ia dar certo? Tá? Se você fizesse isso eu acho que eu ia chegar noutra indeterminação que é infinito vezes zero você ia transformar uma indeterminação em outra Tá? Porque se colocava o X em evidência então ficava X vezes aparente 1 menos raiz quadrada de 1 mais 1 sobre X2 Aí ficava um limite que o X que era mais infinito é outro limite que é limite zero Aí você caiu saiu numa indeterminação pra entrar em outra Se limite se aqui é mais dá mais infinito não é indeterminação Tá? não é indeterminação Agora pra você pra que você não fique pensando que uma indeterminação desse tipo o limite é mais ou é menos infinito bem você já viu exemplos que não é pode ser qualquer coisa tá? Inclusive resolvam eu deixo pra vocês resolver esse aqui ó Eu informo pra vocês que se eu mudar um pouquinho aqui ó se eu pegar limite de X parênteses aqui tá? porque pra não pensar que é cá limite de X menos raiz quadrada de X2 mais X tentem isso aí é um dos exercícios com X tendendo a mais infinito é uma indeterminação mas nesse caso aqui não dá zero não dá zero tá? tentem aí façam bem vamos encerrar eu encerro agora essa parte de limite encerro não né? encerra esse estudo esse específico do limite agora vamos entrar em diferenciabilidade tá? deixa eu apagar tudo tá? apagar tudo por favor apaga pra mim tô cansado apaga tudo sem apagar o vermelho é sem apagar o vermelho e sem rebolar que tu tá na frente tu tá no YouTube tá? bora mas se quiser rebolar tem problema não tem problema com isso não é não? sem nenhuma discriminação aqui na sala de aula pronto enquanto ele vai apagando aí eu vou apagando eu vou melhorando aqui diga as notas quando eu corrigir você eu entrego bem eu vou entregar depois que eu corrigir e você perguntou quando é que eu vou corrigir antes de eu entregar vai ser vamos lá pronto obrigado cara tá bom beleza obrigado aí parece um pouco obrigado vamos lá então prestem bem atenção a definição que eu vou colocar aqui sim definição tá sejam f uma função uma função e p um número real nós dizemos conceito matemático importante quer dizer é a razão de ser do cálculo tá nós dizemos que a função f ela é diferenciável no número real p nós dizemos que f é diferenciável em p quando três coisas acontecem p pertence ao domínio da f tá certo p é ponto de acumulação do domínio da f não mas eu não vou colocar isso não sabe por quê porque eu disse em aulas anteriores a partir de agora toda vez que eu fizer menção ao limite de uma função no ponto o ponto precisa ser um ponto de acumulação do domínio da função então vamos acabar com isso já sabe que tem que ser tá então só isso aqui quando p pertence ao domínio da f e o limite esse limite aqui limite com x tendendo a p de f de x menos f de p dividido por x menos p esse limite ele é igual a um número real tá certo então a função f nós dizemos que uma função f preste atenção tá nós dizemos que uma função f é diferenciável em p quando primeiro p pertence ao domínio da f e esse limite aqui é igual a um número real observe uma coisa se a f é uma função f é uma função p é um número real aí dada a função f e p é um número real f função f função e p é um número real quando eu tenho isso eu posso criar a seguinte função g que é a função g de x igual a f de x menos f de p sobre x menos p essa função é o chamada é o quociente de newton em p tá essa função ela serve o nome é o quociente de newton em p e por que que eu estou escrevendo isso pelo seguinte ó porque se o p é ponto de acumulação da f significa que eu posso se aproximar de p e se aproximar e ficar cada vez mais próximo e nunca ser igual então eu posso me aproximar de p dentro do domínio da f olha se eu posso me aproximar de p dentro do domínio da f eu posso me aproximar de p dentro do domínio da g porque o domínio da g quem é o domínio da g quem é é o domínio da f excluindo quem excluindo o ponto P, tá certo? P aqui, né? P dentro de quem? O domínio da F. Então, o domínio da G é o domínio da F, excluindo o ponto P. Mesmo que o P não esteja aqui, o domínio da F, isso aqui faz sentido. Não, não, claro, o P tem que estar no domínio da F. Besteira que eu disse. Se eu tô calculando F de P, o P tem que estar no domínio da F, tá? Tá? Então, se P é ponto de acumulação do domínio da F, P também é ponto de acumulação do domínio da G. E a recíproca é verdadeira, tá? Então, quando eu tô calculando esse limite aqui, o P tem que ser ponto de acumulação do domínio da F, consequentemente é ponto de acumulação do domínio da G, e a recíproca também é verdadeira, tá? Pronto. Acabado de dito isso, vamos esquecer esse negócio que a gente já sabe que tem que ser ponto de acumulação do domínio da função da qual eu estou calculando o limite. Então, foque aqui. Na prática isso sempre ocorre. Seja o F uma função e P um número real. Nós dizemos que F é diferenciável em P quando P tá no domínio da F e esse limite já existe e é um número real. Primeira observação feita que eu venho fazer. Se a F é uma função contínua em P, observe. Se a F é uma função contínua em P, esse limite é uma indeterminação da forma zero sobre zero. Porque o limite do numerador vai ser quanto? Zero. Se na F contínua em P. E o limite do denominador? Zero. Então, repito. Se a F é contínua em P, porque esse limite é uma indeterminação da forma zero sobre zero. Então, diante dessa definição vem as perguntas. Primeira pergunta. Seja F a função dada por F de X igual a raiz quadrada de X. qualquer que seja X maior que é igual a Z. Tá aqui o domínio dessa função. Tá bom? Cadê a pergunta? Ora, a pergunta é essa. F é diferenciável? Vamos ver. F é diferencial não. F é diferenciável em 2, por exemplo? Primeira pergunta. vamos lá.